Meu nome é Fábio Napoli, eu sou CTO do Itaú Unibanco, sou responsável por infraestrutura, por cloud, por operações. O grande desafio que a gente tem é a jornada de migração para cloud, e a jornada de migração para cloud é uma jornada que traz o cliente no centro, ou seja, como a gente realmente melhora a experiência do cliente nessa jornada de evolução. Independente do segmento. A gente monta toda a nossa estratégia, que não é mais uma estratégia isolada da tecnologia, mas uma estratégia de negócio, de como que a gente se aproxima cada vez mais do cliente, como a gente entende cada vez mais a experiência do cliente para poder sim oferecer um serviço, oferecer um produto, trazer essa inovação, trazer essa agilidade com uma empresa que é super tradicional, super respeitada no mercado, é onde a gente entende que realmente a gente vai fazer a diferença e vai manter o Itaú competitivo por muito mais anos, como ele sempre foi. Para a liderança do Itaú, a centralidade no cliente é o grande foco que a gente tem, a forma como a gente se estrutura e a forma como hoje a nossa estratégia tem evoluído, como que a gente atende o cliente de acordo realmente com a necessidade que ele tem hoje. A tecnologia por si só, ela não resolve todos os problemas que a gente tem que resolver. O que realmente resolve é a área de tecnologia, ela está integrada com a área de negócios. A gente consegue entender qual é o perfil do cliente e moldar os nossos serviços, moldar o nosso atendimento, moldar os nossos produtos. Eu acho que um ponto de destaque aqui para a Gênesis, e que vale a pena reforçar e reforçar muito aqui a colaboração do time do Brasil, é que a Gênesis está sim com a gente, no momento de trazer coisas novas, no momento de fazer implantações complexas, mas ela também está com a gente naquele momento em que a gente tem algum problema, que a gente está passando por algum incidente, que tem alguma dificuldade, que a gente precisa no meio da madrugada acionar os times, porque a gente está sem o atendimento na ponta. O Itaú sempre foi uma referência de mercado, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de atendimento, e a Gênesis hoje é uma referência que ela tem no mercado, ela entrega o serviço e a qualidade que a gente precisa para continuar evoluindo nessa jornada, e a gente não mede esforços aqui para poder realmente atender da melhor forma possível o nosso cliente. E a Gênesis, ela tem sido uma parceira de longa data aqui do banco, não só pelas soluções que são muito diferenciadas, mas pela forma como o atendimento sempre foi feito com o Itaú. Todas as vezes que a gente precisou de alguma adaptação, de alguma customização, a gente faz parte hoje da evolução do produto da Gênesis, e a Gênesis ela atende as nossas necessidades, porque na verdade a Gênesis ela é uma parceira, ela não é uma provedora de tecnologia para o Itaú, ela trabalha junto, a Gênesis entende qual a estratégia do Itaú, a Gênesis entende como que o Itaú quer atender melhor o cliente, e ela faz parte da estratégia, então a gente constrói as soluções de maneira conjunta.